Pão duro Eu sou pão duro Sou pão de vaca Não sou gorjeta Vocês estão ligados? Eu sou pão duro Não gasto grana Nem com a namorada Só dou trabalho Eu sou pão duro Você pode não acreditar Pão duro Meu lance é economizar Pão duro Sempre que dá Pagno Você pode não acreditar Pão duro Meu lance é economizar Pagno Sempre que dá Pagno Já fui chamado De mão de vaca Ou de árabe Ou até judeu Sem desconto Ou saudão Me descontrolo Viro na economia Não dou escola Nem pra medido Não adianta pedir Eu sou pão duro Não dou dinheiro Pra nenhuma ordem Não é egoísmo É pão durismo Seu pão duro é loucura Venha economizar ao meu lado Sem gastar nenhum centavo Pão duro Oi, oi, oi Só compre a vista Me juro Chore por desconto Eu sou pão duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi AQUIRADO! AQUIRADO!